Olá, bom dia, tudo bem? O Jardim Zoológico de Belo Horizonte é um dos passeios preferidos para levar toda a família. No Opinião Minas de hoje nós vamos falar sobre as novidades no Zoológico de Belo Horizonte, o nascimento dos gorilas, reforma no borboletário e as opções de passeio, inclusive noturnos, para conhecer o hábito das corujas. Mas quem conversa com a gente sobre essas novidades é o biólogo Gladstone Correia de Araújo, que é diretor do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Gladstone, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Casa cheia, novidades no Jardim Zoológico e todo mundo não tira os olhos dos gorilinhas, do gorilinha, né? É, nós tivemos agora o nascimento do filhote da Lulu, é o primeiro gorila que nasceu na América do Sul e a equipe ficou muito feliz, né? A gente sempre convive no Jardim Zoológico com nascimentos, né? Várias espécies ameaçadas de extinção, a gente consegue a reprodução delas lá, mas o gorila ainda era um desafio que a gente tentava vencer. E tem um pouco também da questão emocional do Indy, né? Assim, com a equipe, eu acompanhei a morte dele, assim, para vocês, funcionários do zoológico, para a sociedade como um todo, né? Foi uma perca, mas para quem trabalhava e sentia, ficou alguma coisa assim? É um momento novo, né? É, o Id, ele ficou, está no imaginário de todo mundo da nossa idade, de meia idade, da cidade de Belo Horizonte, né? É um animal que ele realmente, ele entrou para o histórico dessas pessoas. E foi exatamente essa história que começou com ele que fez com que a Fundação Zobotânica investisse, né? Na formação desse grupo de gorilas. E hoje, né, nós vimos que o resultado, ele valeu a pena, né? Nós tivemos que, por exemplo, a dificuldade foi tão grande, nós tivemos que investir em infraestrutura, inclusive para dar condição de bem-estar para o próprio Id. Nós tivemos que investir em treinamento dos nossos técnicos que foram para a Inglaterra, né? Para se especializar. Os grupos internacionais de conservação do gorila visitaram a Fundação Zobotânica para ver as nossas instalações e aí começou todo esse trabalho que culminou agora nesse nascimento. Então, é o que as pessoas, às vezes, vão achando que as coisas acontecem, mas nesse caso é tudo muito bem planejado e muito trabalhado, discutido, pensado, né? Trouxeram as fêmeas primeiro para tentar, seria essa tentativa da reprodução com o Id, né? Assim, a ideia inicial era essa, quando vocês trouxeram as duas fêmeas. Exatamente. No início era fazer a reprodução com o Id, que já era um animal velho, né? Mas, mesmo assim, os dados clínicos deles, eles eram tão bons que a sociedade internacional ainda achou interessante investir nele aqui, né? Com a morte dele, mesmo assim, começaram outras negociações para a vinda de um outro macho, né? Para a formação de um novo grupo. Mas, é interessante dizer que todo esse trabalho de credibilidade, ele foi construído paulatinamente, né? E, hoje, é muito importante frisar que Belo Horizonte, que Minas Gerais, está inserida no rol de conservação internacional. Quando você entra no site, né? Que controla toda a população de gorilas do mundo, hoje já está lá o filhotinho da Lulu e do Leon. Então, já estamos, vamos dizer, nas esferas mundiais. Está todo mundo de olho na gente. Exato. Platson, as pessoas têm uma curiosidade, eu, pessoalmente, tenho curiosidade, gosto muito do zoológico, e queria, assim, pensar o nosso zoológico em comparação com outros zoológicos. A gente está bem de zoológico, o nosso zoológico é o quê? Comparado no Brasil com os melhores do Brasil, ou no mundo, a brincar, no mundo seria mais difícil, porque tem, a gente sabe de zoológicos, muitos históricos, etc., a própria cultura disso. Mas como é que a gente situa o nosso zoológico mesmo? Bem, em termos de Brasil, existe uma deliberação, uma instrução normativa do IBAMA, que ela classifica os zoológicos, em A, B e C. O zoológico de Belo Horizonte, ele é nível A, de acordo com o IBAMA. Para ele atingir esse nível, ele tem que ter programas de conservação espécies, programas de educação ambiental. Então, todo esse trabalho, em termos de Brasil, nos coloca nessa condição boa. Obviamente, o jardim zoológico, ele tem mais de 50 anos. Então, nós temos problemas, temos estruturas que têm que ser renovadas, têm que ser reformadas. Mas isso faz parte do crescimento da instituição. Hoje, por exemplo, o que está sendo reformado é o borboletário? Bem, hoje nós temos já parte do borboletário, vai ser finalizada a reforma dela agora. Nós temos a Praça dos Mamíferos Brasileiros, a Praça Nacional. Ou seja, nós vamos ter uma reforma grande e também a Praça das Árvores. Para você ter ideia, dá em torno de 60, mais de 60 recintos que vão ser totalmente reformulados. Faz parte, né? O que você mesmo explicou é essa continuidade constante. Vamos falar sobre essa questão da reprodução, que eu achei muito interessante, que não é, claro, ganhou uma visibilidade internacional, mas não é a primeira espécie importante que vocês conseguem reproduzir. Vamos recapitular alguns casos. Não, né? Bom, só de espécies ameaçadas, nós mantemos espécies ameaçadas brasileiras. Nós mantemos 24 espécies. Dessas 24, 11 nós conseguimos reproduzir nos últimos 10 anos. E aí, obviamente, é um pouco mais complicado, por quê? Porque você tem que ter os chamados planos de ação de conservação nacional. Então, os jardins zoológicos, para ele cumprir a sua função de conservação, ele tem que estar inserido nesse plano de ação de conservação de espécies ameaçadas em nível nacional. Então, nós, por exemplo, nós conseguimos reproduzir mico-leão-dourado, tamanduá, bandeira, lobo-guará, espécies que são ameaçadas de extinção. E é importante que essas espécies, elas sejam mantidas também em cativeiro, né? O programa de conservação, ele envolve tanto a conservação das unidades de conservação, das áreas protegidas onde esses animais sobrevivem, quanto também uma população que fica fora. Essa população, é importante que ela seja mantida ali para exatamente viabilizar futuros programas de reintrodução dessas espécies nessas unidades de conservação. Ou seja, com a continuidade dessa reprodução, pode chegar-se um momento, estrategicamente, que eles voltam, alguns animais podem voltar à natureza. Sim. A gente costuma dizer que o ideal seria que a gente tivesse uma sociedade que não precisasse de jardins zoológicos. Mas, em termos de mundo, nós temos vários exemplos de animais que foram extintos na natureza e foram reintroduzidos graças a populações que eram mantidas em jardins zoológicos. Então, o ideal, hoje, a gente fala de conservação integrada. É manter um ambiente onde esses animais conseguem sobreviver e manter uma população também, caso eu necessite de fazer essa reintrodução. Ou seja, tudo é uma estratégia ampla e global, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. É muito bem pensado. Super bem pensado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse intercâmbio. Há um intercâmbio entre os zoológicos? Vocês conversam, troca de atrações? Isso acontece? Sim, acontece. Existe uma sociedade de zoológicos do Brasil, onde todas as boas experiências, elas são trocadas entre as instituições. Além disso, todo o plantel dos zoológicos, é uma pergunta que, às vezes, a gente pergunta de onde vêm esses animais? Esses animais, eles nascem em cativeiro e os jardins zoológicos, eles fazem trocas entre si e essas permutas, elas são interessantes porque elas têm que ser rolhadas. Tanto a questão do bem-estar do animal, do sexo do animal e a questão parental também. Por exemplo, nós tivemos, ano passado, o nascimento de um filhote de hipopótamo, que não vai poder ficar. Por quê? Porque ele não pode ficar lá com os seus parentes. Então, hoje, nessa lista nacional, ele já está lá em disponibilidade, ou seja, ele vai constituir um grupo em outro zoológico. Nosso filhotinho vai fazer a alegria da criançada em algum lugar. Com certeza. E vai trazer algum tipo de animal para cá. É uma troca? Existe a modalidade de empréstimo, onde a gente empresta o animal e existe a possibilidade também de permuta, onde a gente faz troca. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma permuta grande com o zoológico de São Paulo. Nós trouxemos um gato palheiro, que é um animal ameaçado de extinção, nós trouxemos tamanduás, mirins, nós mandamos para eles também tamanduás, mirins, porque é a questão de manejo genético. Como são parentes, então é importante que tenha esse manejo também. Para a continuidade desse projeto de reprodução. Exato. Agora, quem está com novidade também, não é tão recente, mas é o Simba, né? Ganhou uma companheira. Isso não é novo. Eu estou... O leão. Não, o leão já é antigo. Já é antigo. Já é antigo. É a companheira antiga. E na época do ID, não. Então, eu estou bem atrasado, porque na época que eu cobri a zoológica, eu lembro que uma história dessa, que era a próxima etapa, era ver se resolvia a solidão do leão. Não, o leão está bem. Está bem. Está bem. Eu vi, o dia desse eu fui lá, ele estava lá super alegre. Agora, e nessa permuta, o que vocês pensam? A população deve... Se a gente fizesse uma enquete aqui, todo mundo ia querer sugerir um animal para trazer. Agora, quem tem o planejamento nas mãos, tem algum animal, seria assim, sonho do zoológico de Balorizuante? Olha, o nosso plantel hoje, ele está estabilizado. Inclusive, por causa dessas reformas que estão por vir, nós meio que demos uma diminuída nessa troca, nessa permuta, porque existe uma logística grande, porque nós temos que reformar o jardim zoológico, mantendo a visitação aberta, dando uma condição de bem-estar para os animais. Então, por trás disso, tem uma logística ali que é complicada. Nós estamos hoje investindo muito em espécies ameaçadas. Então, nós temos, por exemplo, um mono-cavoeiro, um muriqui, que está dentro de um projeto de conservação mantido no jardim zoológico hoje. Ele não está ainda numa área que é aberta à população, mas a nossa ideia é formar no futuro um núcleo desse animal, porque é uma espécie que é o animal, é o primata brasileiro mais ameaçado de extinção. É um muriqui do norte e um muriqui do sul. Nós temos um único muriqui do norte que está conosco. Ele veio de uma área isolada, de uma mata onde ele não poderia deslocar, ou seja, um animal que, na natureza, ele iria morrer, ele não ia dar continuidade. A ideia nossa é montar ali, encontrar outros na mesma situação dele para formar um núcleo e para, no futuro, fazer um programa de reintrodução. Então, nós vamos ter mais um animal raro aí para a gente visitar. É, a rotina nossa é essa. Lárcio, vamos falar só rapidamente aqui agora das outras atrações. A gente falou no horário de funcionamento, é normal, né? De oito e meia às cinco e meia, às quatro e meia. Às quatro e meia. E agora tem uma visita que a gente até chamou na escalada, que é diferente, bastante diferente, que é a visita noturna. É, a gente chama a Expedição Coruja. A visita noturna, ela é interessante por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas vão visitar um jardim zoológico e elas reclamam do comportamento de determinados animais, né? É verdade. Ah, eu não vi tal animal, porque o animal, ele está parado, porque ele tem um hábito noturno. Então, a Expedição Coruja, ela busca exatamente mostrar esse outro lado do jardim zoológico, né? À noite. Ela, em princípio, a gente procura fazer nas noites de lua cheia, mas hoje a gente está trabalhando com o agendamento, né? Certo. Qual que é a vantagem dessa visita? Primeiro, são grupos fechados, a pessoa tem meio que o zoológico para ela, o acompanhamento é monitorado, ela consegue entrar em áreas onde o público não consegue entrar. Ela consegue entrar, por exemplo, na manobra dos felinos, onde ela percebe ali o comportamento do animal, sente o cheiro do animal. Os animais, alguns animais, tem hábito noturno, eles estão mais ativos à noite. Os próprios sentidos, né? À noite, você visitando aquele ambiente sem luz, sem som, os seus sentidos também ficam aguçados. Então, é uma experiência sensorial muito interessante. E como é que funciona essa visita? Você falou que é agendada, a gente até tacou na tela aí o telefone e o site para as pessoas terem mais informação, mas até para introduzir. É o mesmo valor da entrada de urna? Tem um valor a mais? Não, tem um valor a mais porque está incluído, além da visita, do acompanhamento, está incluído também um lanchezinho muito interessante. Que bacana! E sem contar que esse acompanhamento também é fantástico, né? De conhecer, conversar com os especialistas, é uma troca de conhecimento fantástica. É um atendimento diferenciado, é um produto diferenciado. Ok. Muito obrigado pela entrevista, né? A gente fica de olho aí, o Zoológico é uma atração especial para a nossa cidade. Se tiver novidade, volta aqui para contar para nós. Quem sabe? Estamos de olho. Quem sabe? Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Bom dia.